Vamos aqui afiar esses dois alicates. Tem desigripante. Rapidinho gente. Eu afio na lima para poder comer o alicate. Certo gente? Porque o esmeril sempre vai comer um pouco o alicate. E as pessoas não gostam que como o alicate. Então ele tem que ir mais ou menos do mesmo jeito. Já o meu biquinho aqui. Agora vamos afiar, certo? Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 E já era. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E a lima passar de uma vez. Certo gente? Tem que passar de uma vez. Ela vai ficando só com um fio. Agora se você fizer assim. Aí o que vai acontecer. Fica com vários fios. Aí fica mais difícil. Certo? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá testar. Não pode comer muito esse alicate. Se comer muito vai acabar, certo gente? Não pode. Vamos ver aqui. Ó, 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 beleza, ó, beleza. Os dois estão top de linha, certo gente? Agora eu vou arrumar aqui uma... Aqui, ó, vou arrumar uma ponteirinha, certo gente? Ó. Beleza? Ó. Ó. Certo gente? Onde ela fica segura, beleza? Dá o seu like positivo, conheça o pulo do Marcão. Marcos Mestre 1, pulo do Marcão. Temos Marcos Mestre 2, Marcos Mestre é o mundo. Temos Marcos Mestre 5, conceitos de panelas de pressão. Temos 7, que só aprende conceito a telhado. Temos 9, paredes de entulho e em blocos. Temos o 10, Neumar Mestre. Temos o 4, Marcos Mestre 4, ficará o legado. Temos o 3, Mestre Marcos em um minuto. Tá certo gente? Temos o 12, fora crise. Temos o 13, Marcos Mestre 13, concertos. E temos o 14, Marcos Mestre Rango. Beleza? Ficamos assim então. Obrigado. Fique com Deus. E o segredo está aqui gente. Está vendo? É uma lupa. Ela tem dois vidros. Um para perto e outro para mais longe. Beleza? Com isso aqui, com uma lupa, você consegue afiar sim. Tá bom. Tão que eu. Tamo junto. Obrigado.